Antônio Carlos da Fonseca, boa tarde aí, né, diretamente da Europa, Paris, né, passando aqui para parabenizar o seu trabalho há 20 anos que você vem, né, formando, fazendo nesse trabalho, né, ajuntando as peças, então pra mim também como Benilton Reg, ex-Zantar Reg, eu tô aqui para parabenizar e também, né, tem esse privilégio aí, esse grande prazer também de ter te encontrado, né, de ter participado dessa entrevista, né, uma entrevista com muita qualidade e um grande profissionalismo, então tô aqui para desejar isso aí, há 20 anos que você vem fazendo esse trabalho, que eu sei que não é fácil, mas levando também esse conhecimento para as pessoas que não conhecem o trabalho de alguns artistas, como tem artistas que já estão, né, no caminho, uma caminhada mais para frente, então, cara, eu só tô aqui, agradeço a Deus, né, também e agradeço também desse companheirismo aí, me desculpa, né, nesse trabalho nosso também, o quanto você também como compositor e músico, então, só fico muito grato, né, de evoluir, né, de ter essa evolução através também de alguns amigos das redes sociais que, né, que tiveram essa oportunidade de se conhecer, né, que também se tornou alguns, já se tornou pessoal, né, mas, né, então, Antônio Carlos da Fonseca, muito sucesso, meu irmão, nessa caminhada aí, nesse jornalismo aí, né, sua revista, melodia, e tamo juntos, né, sucesso puro, com Deus no comando sempre, né, então, Benilton Reg, One Love aí, muito obrigado, meu irmão, pela força aí, tamo juntos, um abração aí.